Bora, pessoal! Um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, porque nesta quarta-feira tem jogo com ares de decisão no Rio de Janeiro para o Internacional. Fluminense e Inter. Ou o Inter ganha e continua firme na briga por uma vaga na Libertadores da América, ou começa a reformulação já. A começar pelo técnico, e é o primeiro jogo depois da crise causada pelo vazamento do áudio do ex-preparador físico Paulo Paixão. Os rotulados estarão em campo, os garotos, os meninos e mais bosquilha estarão no banco de reservas. Qual vai ser a reação deste grupo diante desta crise criada no início da semana em Porto Alegre? Os detalhes a partir de agora com as informações sobre o time. É claro, o time do Internacional que entra em campo. Tudo a partir de agora aqui no canal do vaga para o One X Bet. Eu já vou palpitar de cara. O One X Bet é o principal bookmaker de apostas do mundo. Você que está pensando em entrar no mundo das apostas esportivas tem que começar por o One X Bet. Por quê? Tem confiança, tem credibilidade. É o site mais confiável do mundo. Credibilidade, ótimos ganhos, ótimas odds e pagamentos rápidos. Aqui embaixo tem um bônus promocional que vai te dar o dobro do valor que você fizer no primeiro depósito. Você que está começando no mundo das apostas esportivas. Fluminense 0, Internacional 1. É o meu palpite. Estou imaginando um jogo parecido com o que foi Internacional e Flamengo no Maracanã no Rio de Janeiro. Com o Inter fechadinho, só que hoje não tem Yuri Alberto. O Inter fechadinho especulando os contra-ataques para fazer um golzinho. Esta é a minha aposta para este jogo. Se não vencer o Fluminense, tem que começar uma reformulação imediata. A começar pela saída do técnico Diego Aguirre. Eu estou batendo nessa tecla. O Inter está empurrando com a barriga um problema que pode acontecer na metade do primeiro semestre do ano que vem. Por quê? O torcedor não confia. Diego Aguirre bateu no teto. Chegou no limite. Está com a cabeça na seleção uruguaia. Todo mundo está vendo isso. E eu espero que a direção do Internacional também esteja vendo. Também esteja vendo essa situação que envolve o técnico Diego Aguirre. Tem muito desencontro de informações do Uruguai. Alguns colegas jornalistas informam que não tem perfil, não tem escolha de técnico. Eu trouxe ontem aqui a palavra do Bambino. O Bambino Etgoren, que é jornalista lá no Uruguai. Ele disse que não tem perfil, não tem escolha de técnico. O técnico será Diego Aguirre. Mas ainda há um setor da imprensa que informa que foi feito um contato com o Marcelo Gadiardo. E que a seleção uruguaia, ou que a associação uruguaia, aguarda uma resposta para saber se ele aceita ou não. E aí só depois iria para cima do técnico Diego Aguirre do Internacional. O fato é que Diego Aguirre está com a cabeça por lá. O ambiente está conturbado por aqui, porque quem deu a declaração foi Paulo Paixão, mas o Diego Aguirre é citado. Será que o Diego Aguirre não pensa a mesma coisa que Paulo Paixão? Gente, jogador de futebol, jogador de futebol não é bobo. Ele sabe como é que funciona o vestiário. Então, a grande expectativa para o jogo de hoje contra o Fluminense é saber como é que esse grupo vai reagir depois do que foi dito internamente. Por uma pessoa que foi colocada lá dentro para limpar o ambiente. Para ser um elo entre direção, comissão técnica, grupo de jogadores para circular, para transitar ali. E essa pessoa, o Paulo Paixão, falou verdades em um áudio vazado. Não era para ter vazado, mas as verdades, elas saíram de dentro do vestiário. Então, como o grupo, os rotulados, Vitor Cuesta, Rodrigo Dourado e Patrick, como é que eles vão reagir? Eles vão continuar nessa zona de conforto, porque eles têm contrato e não vão correr atrás? Mas, os últimos jogos do Internacional são ruins, os últimos resultados do Internacional são horrorosos. O Inter tem uma vitória no Grenal e o resto é um horror. Um horror. Como é que vai ser a reação do grupo de jogadores? A Gui vai olhar para o banco e vai ver o que é hoje. Isso aí não muda. Vai ver os meninos e bosquilha para mudar o jogo. Por quê? Ele não tem o Daniel, joga Marcelo Lomba. Ele não tem o Lindoso, vai jogar o Johnny. Ele não tem o Yuri Alberto, vai ter que improvisar. Não vai botar o Cadorino, ele vai botar o Palacios, que até está indo bem nessa função diferente. O Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Johnny. Edenilson, Tyson e Patrick com Palacios no ataque. Este deve ser o time do Internacional. Meu palpite é 1x0. Vamos lá. É muito mais uma torcida minha para que o Internacional vença o jogo. Mas eu acho que dá para vencer o Fluminense lá. Mas se perder, tem a sombra do Ceará do Thiago Nunes. Aí, meu amigo. Aí, se perder uma vaga na Libertadores para o Ceará, aí não é porque o Diego Aguirre está com a cabeça no Uruguai. Aí é porque tem que trocar mesmo por incompetência da comissão técnica. E aí tem que fazer a reformulação pedida por Paulo Paixão. Repercussão completa você vai acompanhar aqui no canal do Vaga. Não esquece. Aposta lá. O One Expert. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.